Vai te soltar um pouquinho Vai te soltar um pouquinho Eu falei que se eu soltar o peito é que é tão forte que eu caí A nossa casinha Ai meu Deus No meu quarto Tem banheira Olha essa cama Que maravilhosa Oh 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 Vai vir na boquinha da garrafa E vai descendo Vai japa Tem um mini-golf aqui Vamos jogar mini-golf Vamos, quem é bom? Você é bom nisso? Meu conselho é a gente não ir na montanha-russa E ir no mini-golf, porque é muito mais legal Mas lógico, a gente já pensou nisso antes Nossa, na hora é muito melhor Eu quero ir no mini-golf agora Vai mini-golf Vai mini-golf Vai mini-golf Olha quanta gente no mini-golf Música Música Bem-vindo ao Universal Orlando Música Música Essa novinha é surfista É especialista Olha o que ela faz com essa prancha Olha que lindo Que lindo Gente, olha que gracinha aquilo lá Música 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 Porque o tempo tá muito feio, olha só, tá começando a chover e as montanhas russas fecham quando começa a chover. É muito perto, ele disse, a gente tá meia hora andando, meia hora andando. Não, a gente só vai ali atravessar a ponte, olha como é que eu tô, tô parecendo uma área. A gente conseguiu na montanha russa, fui com a Mari, cara, a gente não conseguiu filmar nada, mas eu consegui ver o videozinho nosso. Ela chegava lá em cima, ela, não quero mais Mari, não quero mais Mari. Ai meu Deus, a gente tá muito alto. Para, para, para. Pois community é uma grande montanha notificável, só ficar os danos e osропa, beleza! Muito bendito! Obrigado, obrigado! Obrigado! Não! 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 Para que tá todo mundo olhando! The Flores Lava! Um! Dois! Três! 4! Pézinho ali, ó! Ah! Tá pegando fogo! Acabamos de sair do MIB! O que vocês acharam, gente? Money back! Money back! Money back! Money back! Ele tá chamando a gente lá? O cara chamou a gente, eu acho que ele ia devolver o dinheiro mesmo. O cara do caso ele fez, pô, vem aqui, vem aqui! A gente tá aqui na frente da estação King Cross porque agora a gente vai pegar um trem que vai sair desse parque, porque esse aqui é um parque e vai pro outro parque lá pra cidade do Harry Potter. Muito legal, né gente? Esse match, ó! Olha! Nossa! Gente! Morreu! 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 Tem a varinha de todo mundo aqui! Tudo tá entendendo! Aqui, ó! Vamos abrir, vamos abrir! É essa do Harry? É! Cadê a varinha de todas as varinhas? Olha! É isso, cara! Olha a cara dele! Go directly to the office at the end of the corridor! Tô aqui fazendo a egípcia! Eu sou uma rainha do deserto! Ai, 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 ai! Rainha do deserto, é! Hai, ai, 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 ai! Ai, 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 ai! E ai! A, ai, ai, ai! Eu sou uma, ai! Há, ai, ai, ai! Olha lá, só na vibe, né? Ai, olha esse casaco, gente. A minha cara, o que você achou? Nossa, olha esse colar, gente. Olha, meus olhos azuis, maravilhoso. Amei, cara. Eu achei a sua cara, o seu estilo. Leva dois. Tem dois? Tem de outra estampa? Não, mas eu posso levar essa blusa ali, ó. Ah, não. Essa sim, da linda. Ai, que linda. Que linda, gente. Combinou tudo. Cara, eu tô adorando essa loja, que a gente tá aqui no chave, não sei o que é. Mas tem cada coisa legal. Olha, olha. Ai, olha. Olha, cara, olha isso aqui. Muito maravilhosa. Que linda, olha, que linda. Agora a gente vai no jantar medieval, com comida medieval, carne medieval, pessoas medieval. Eu sou medieval? Eu sou medieval? As pessoas daquela época, elas congelaram. Sério? As congelaram agora. Elas são chateadonas, porque elas são chateadonas. Tá vindo a discutir lá dentro? Tá vindo a discutir lá dentro? Duvida, tô embora, tô embora, tô embora. Vamos lá agora. Vamos discutir, então. O legal é que é como antigamente. Então, aqui na Quibancada, cada espaço tem uma cor de chapeuzinho. Yellow, yellow, yellow. Yellow, yellow, yellow. Amalelo, amalelo. Olha só, ela não tem nada. Tem vara de pescar aqui. Ah, cheiquinho, uma arma. Vamos embora. Vamos levar uma espigada. Era essa aqui que eu queria. Caraca, meu. Tem uma espigada aqui. Como é que eu vendi uma espigada no mercado? Vendendo. Olha lá. Vai pra lá. Vai, Jéssica. Vai pra lá. Já acabou, Jéssica. Aqui, olha a coisinha de coisinha. É, coisinha de coisinha. Eu não sei o que é, mas eu achei muito lindo. Gente, o chão tá na Lari, lava. Falando nisso, gente, o chão tá na Lari. Olha, vai te copiar. Vou levar meu papel no coxão aqui. Eu vou levar meu papel no coxão aqui. Eu vou levar meu papel no coxão aqui. Porque esse aqui é esse menininho. Esse aqui, eu vou levar meu papel no coxão aqui. O bocão, o bocão, o bocão. Tá que é cheio de ósseo. Não, tá que é cheio de ósseo. Não, tá que é cheio de ósseo. Célia, Célia, é esse que é sabor. Não, não é que é coisão. Então, o que aconteceu? Eu falei pra todo mundo que meu celular era prova d'água. No final não era, ele estragou por causa d'água. Então, se vocês pensarem em imorar o celular de você. Então, eu tive que trocar de celular. Eu acho que eu perdi alguns arquivos do vlog. Mas, tudo bem. A gente vai ficar bem. Chegamos a dez. Ui, que emoção. Tamo olhando o balquinho da rua. Segundo o Rodrigo do Roteiro Vigo, ele falou que aqui é o melhor parque de todos, que tem o brinquedo do Avatar, que é o melhor brinquedo de todos. O melhor brinquedo da Disney atualmente. Três horas de fila. Tem que valer a pena, né, Rodrigo? Vai valer a pena. Mas não vai rolar treta, a Bloods hoje. A gente já foi no Avatar. Foi no Avatar? E aí, é legal? Tem dois Avatars. É. Um de barco e outro de celular. E esse Avatar, ele se mexe mal no mundo de silício. É muito perfeito, cara. Dá pra acreditar. Então, apenas em alguns segundos, essas brinquedas podem rolar esse pedaço de blu. Imagina se eles estivessem em sua frente. Olha a descida, gente. O que mata? Ai, meu Deus! O que mata é essa paradinha! A paradinha! A paradinha! A gente tá aqui, onde que a gente tá? Na Torre do Terror! Na Torre do Terror! Na Torre do Terror! Olha quanta pedra aí! Eu tô no pânico! Porque eu não gosto do terror! Como é que funciona isso aqui, ó? É uma torre que a gente vai, tipo, ir num... Ah, não vou contar não! Ah, 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 ah! Não, claro que não! Vamos deixar a surpresa! Um medinho, tá? Vamos lá, ah! Ai! Oi! Que medo! Ai! Ai que lindo! Ai que lindo! o calor a gente vai cair o chateado na verdade porque todo mundo que sabe cantar a música bonitinha o chateado 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 sabe o que acontece cara é porque a gente vem em todos os parques antes e agora o o chateado de bora que a gente tem aquele choque tipo mano to na disney cara e amanhã vou chorar um monte amanhã a gente vai chorar o chateado o chateado o chateado ela está ficando comigo porque eu quis trazer meus balões para fazer foto e ele fica batendo em todo mundo e no cabinante do carro e etc 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 mas eu estou feliz mas é isso que importa né o chateado 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 Estou segura, eu não vou morrer Nossa, eu não vou morrer, não Eu não vou morrer Eu não vou morrer Caiu? Caiu! Olha esse tempo e a minha roupa no varal Muito Tumblr, como vocês falam Olha que lindo lá o castelo Olha o que seu Esse molho um pouquinho aí, não gostei não Gostou? Gostou? Super tranquilo de boa, sabe? Que potável Vixe, falei pra você não comer aquele sorvete Agora entalou, olha o continuamento Travou aqui, né? Nosso barquinho não quer ir por nada Vem empurrar nosso barquinho Vem empurrar nosso barquinho Ele tá falando que demorou? Tá falando que a gente tá ferrado e que a gente precisa emagrecer Vai começar! Vai começar! Aaaaaah! 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 Meu Deus! Meu Deus! Um beijo! Mua! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri